E eu digo para vocês, para isso, para fazer com que o Brasil tenha uma real dimensão para enfrentar essas décadas iniciais do século XXI, nós sabemos que um dos desafios está aqui, está em portos eficientes, e com eles nós vamos diminuir os custos e vamos melhorar os ganhos do nosso agronegócio, vamos reduzir os custos dos nossos produtos industriais, vamos aumentar a nossa competitividade, vamos aumentar a nossa competitividade no que refere aos mercados internacionais e, sobretudo, vamos melhorar os níveis de vida da nossa população. Antes de encerrar, eu queria lembrar uma questão que exemplifica bastante como é que hoje os desafios do Brasil são múltiplos e simultâneos. Ao mesmo tempo que nós temos de estar preocupados com uma infraestrutura portuária dessa magnitude aqui do porto de Itaqui, nós não podemos descuidar da nossa população mais pobre que ainda vive na extrema miséria. Por isso, eu queria destacar o que nós estamos fazendo no sentido de tirar uma parte da nossa população que ainda vive em pobreza extrema desta condição, porque o Brasil tem de fazer as duas coisas e tem de fazer simultaneamente. Não tem uma coisa primeiro e uma depois, as duas tem de ocorrer simultaneamente. Ao mesmo tempo que a gente faz portos, a gente tem de olhar para a população mais pobre desse país. Por isso, eu queria falar um dado sobre a redução da extrema pobreza aqui no Maranhão. Todos nós sabemos que o Bolsa Família foi crucial para que o país tivesse um processo no qual o crescimento econômico não deixasse ninguém para trás, não ficasse para trás e só uns poucos fossem beneficiados pelos ganhos que o crescimento produz numa sociedade. O Bolsa Família, então, se ele não tivesse existido, em torno de 36 milhões de brasileiros viveriam na extrema pobreza. Com ele, nós conseguimos tirar da extrema pobreza, desses 36 milhões, em torno de 19 milhões de pessoas. Mas o restante, se eram 36 e nós tiramos mais ou menos quase 19, ficaram em torno de 17 milhões, um pouquinho mais de pessoas, quase chegando a 18. Então, nós demos este ano um passo decisivo, porque nós tínhamos prometido na campanha eleitoral que nós tiraríamos as pessoas no Brasil da extrema pobreza. A extrema pobreza, a base é R$ 70,00 por pessoa, por cabeça, por per capita. Então, nós criamos o Brasil carinhoso, porque quando a gente olha quem continuou na pobreza, a gente vê uma situação horrorosa, que é a seguinte. Criança e jovem são aquela parcela da população que hoje, ou até junho deste ano, eram, constituíam a parte mais extremamente pobre do país. Por quê? Porque as pessoas com mais de 60 anos, nós, através de um conjunto de medidas como aposentadoria e o benefício da prestação continuada, nós tivemos o sucesso de melhorar as condições de vida delas. Então, crianças e jovens eram a parte mais frágil da população que ainda se encontrava em extrema pobreza. Como a gente sabe que criança não sai sozinha? Por quê? Para ela sair da extrema pobreza, a família dela tem de sair também. Ela não tem autonomia. Por isso, nós fizemos em junho, nós demos um primeiro passo. Nós definimos que todas as famílias que tivessem uma criança, pelo menos uma criança até 0 a 6 anos, receberia cada membro dessa família R$ 70,00. E, com isso, não era criança, a família sairia da extrema pobreza e, com isso, a criança junto. Esse primeiro passo agora está sendo seguido de um segundo passo, que é estender a idade até 15 anos, porque é aí que concentra de 0 a 15 anos que concentram a extrema pobreza. Com isso, nós demos um passo decisivo e apenas 2 milhões de pessoas ainda vão permanecer e nós daremos, na sequência, um novo passo. Qual o efeito disso aqui no Maranhão? Com o Bolsa Família tradicional, nós tiramos 1,2 milhão de pessoas da extrema pobreza, com o Bolsa Família tradicional. Com o Brasil carinhoso, a primeira fase e a segunda fase, nós vamos estar retirando mais 1,7 milhões de pessoas da extrema pobreza. E aí, restarão para a gente continuar a luta e não esquecer 256 mil pessoas na extrema pobreza. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, primeiro, essa é uma questão muito importante para o nosso país. Nosso país será respeitado quanto mais respeitar cada brasileiro e cada brasileira. E um dos princípios primeiros do respeito é assegurar vida digna. Agora, tem uma outra questão. O que tem a ver porto com isso? Tem tudo a ver. Porque nós estamos construindo portos, nós estamos estruturando uma rede logística, nós damos essa importância aqui para o porto de Itaqui, porque isso significa emprego, significa renda, significa crescimento econômico. E para essas crianças e suas famílias, o futuro está, não é em ficar recebendo o Brasil carinhoso, o futuro está em dois trajetos. Primeiro, o do emprego. Depois, o da educação. Assegurar que as crianças tenham creches, assegurar que as crianças se alfabetizem na idade certa, que tem de se alfabetizar até oito anos, e assegurar que as crianças recebam escola em tempo integral, é a outra porta de saída. Aqui está uma. Aqui, no porto de Itaqui, está uma porta. Agora, nós precisamos do trabalho de cada um dos funcionários, dos trabalhadores que construíram esse porto, que gerem esse porto. Precisamos da eficiência e precisamos da qualidade para construir um Brasil mais rico e mais justo socialmente. E eu queria finalizar dizendo o seguinte. Com tudo isso, com a modernização e a ampliação do porto de Itaqui, sem dúvida nenhuma ganha o Maranhão, ganha todos os maranhenses. Agora, ganhe o Brasil. Ganhe o Brasil. E hoje, ganharam aqui também todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de inauguração do Berço 100, no porto do Itaqui, em São Luís, no Maranhão. A presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade. As obras do PAC e o Programa de Aceleração do Crescimento serão estratégicas para a movimentação de cargas. O novo berço, com 320 metros de comprimento por 40 metros de largura, vai aumentar em 5 milhões de toneladas por ano a capacidade de movimentação do porto. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.